Oi pessoal, tudo bem? Caio Naira trazendo mais um vídeo do canal E galera, é o seguinte, antes do vídeo de começar, já deixa seu like aqui embaixo também Se você é novo no meu canal, já se inscreve Porque a gente tá quase atingindo a marca de 1 milhão de inscritos E você pode fazer parte disso E bom galera, como vocês estão vendo pelo título de hoje Hoje eu vou levar meu carro, né? Pra quem não sabe, a Ferrari F12, que é aqui do canal Eu gravo tudo pra vocês Vou levar ela a primeira vez na pista, né? No autódromo Porque todos os meus outros carros, eu sempre falei que eu ia levar Mas nunca dava E não é uma coisa tão simples assim Porque você não pode simplesmente chegar lá e falar Eu quero essa pista agora e eu quero correr Não, tem muito evento acontecendo Então você tem que encontrar uma data Que a pista esteja disponível pra você poder alugar E poder correr e levar seus amigos E graças a Deus eu consegui Hoje, um amigo meu na verdade conseguiu a data pra gente correr lá E a gente vai, tipo assim, num grupo de amigos Eles vão levar também os carros muito top E a gente vai aproveitar lá nessa pista Eu tô muito feliz Só que só tem um problema Tá aqui, ó Esse problema aqui Tá chovendo Como sempre E isso aí pode impedir de a gente não correr mais lá O negócio é que a pista é um pouco longe daqui Tá chovendo aqui Então eu não sei ao certo se vai começar a chover pra lá Mas a gente vai ligar pra pista Pra ver se tá tudo ok Porque, mano, se começar a chover lá Acabou Não tem o que fazer, entendeu? A gente não vai poder correr Porque vai tá tudo molhado E por questão de segurança Eles não deixam a gente correr Quando tá chovendo Mas então é isso Enquanto não cancela Enquanto ainda vai ter A gente vai tá indo pra lá Porque é o dia todo Você paga acho que 500 dólares Pra você correr o dia todo Até 5 da tarde Então, mano, eu quero gravar um conteúdo muito top pra vocês Eu não sei todos os carros que vão tá lá Mas os carros que tiver A gente vai chamar aí pro rachinha, né? Vamos ver no que vai dar E é isso, galera Então já vou lá pra garagem Vou pegar a F12 Marquinhos se encontrar com eles aqui Em frente do meu prédio Às 10h30 Então falta aí, tipo, 10 minutos Então eu já tenho que me encontrar com eles Então é isso Só continuar acompanhando Porque esse vídeo vai ser top demais E vai ser o primeiro de muitos aí Que eu vou tá fazendo É, levando o carro na pista Eu vou até, acho que Não sei Mas eu vou até, acho que, pegar o drone Deixa eu ver se tá carregado Mas se tiver Eu vou levar o drone Pra fazer umas coisas pra vocês, beleza? Então é isso Acompanha Porque hoje o vídeo vai ser muito top Ó, galera Diz que tu não aparece mais em vídeo nenhum Então decidi que todos os vídeos Eu vou gravar um tempo Pelo menos 2 minutos 2 segundos Isso, eu vou ter que gravar Ó, tô registrando pras aulas Do próximo semestre, hein? Pois é Então tá corrida a vida Como é que tá? Que a galera acha que tu não quer aparecer Não, eles acham que se eu não aparecer A gente te terminou É, alguma coisa assim Não, tá tudo bem, galera Eu já falei no outro vídeo Tá muito corrido, só É, tá bom, amor Vou gravar Gravar a pista Tá bom? Beijo Amiga, a gente vai colocar SF12 Pra moer hoje A gente vai ter que moer SF12 Vamos ver o que que ela faz É, galera Agora bateu a saudade do Luan Se ele estivesse aqui A gente ia junto pra pista Mas, infelizmente ele não tá Ele já voltou pro Brasil Caraca, olha essa i8 aqui Vermelha Nunca tinha visto vermelha Tá com uma visazinha ali do lado, véi Vão rebocar Mas, mano Que bonita Olha essa cor Galera, ainda bem Que eu não lavei A Ferrari No final de semana Porque eu ia lavando E se eu tivesse lavado Hoje eu ia sujar de novo Então eu acho que Eu vou esperar pra lavar Depois da pista E outra coisa Tá com pouca gasolina também Olha só Vou te dar um zoom aqui pra vocês Mano, eu tenho que abastecer, véi O engraçado É porque no último vídeo Eu levei vocês Não sei se foi no último ou no penúltimo Eu levei vocês comigo Pra abastecer o carro, mano Só pra vocês terem uma ideia Já tem que abastecer de novo Mano, de dois em dois dias Eu abasteço o carro, galera Tá, vamos abastecer aqui a Ferrari Deixa eu colocar aqui Vou colocar o quitanagem 93 E vamos lá Deixa eu botar Mano, eu acho que Que vai dar uns 45, 50 dólares Olha só, galera Eu errei por pouco Deu 50 dólares Pra encher o tanque Da F12 Os amigos já chegaram ali na 488 Vermelhona Mano, 488 e F12 As duas vermelhas Que dupla, hein Galera E pra você que ainda não me segue no Instagram Mano, me segue aí Até aqui, ó Vou botar aqui bem de pertinho Caio Lucas M Me segue lá no Instagram Eu posto mais fotos aí Até foto com o Neymar tem, papai Olha só Até foto com o Neymar tem Mas é isso Me segue lá Porque lá eu troco mais ideias com vocês Através dos stories, beleza? Agora sim, olha só Temos o Audi R8 Da mesma cor do que eu tinha Mas ele é cupê A Ferrari 488 Ali atrás E é isso Estamos partindo lá pra pista Tá chovendo pra caramba Mas vamos tentar chegar lá E a gente vai esperar que melhore, né? Mas mano, olha só Que saudade, mano Bateu do meu Audi R8 Sério Que saudade do meu Audi R8, mano Nossa, bateu uma nostalgia aqui agora Mas é isso, galera O conteúdo de hoje vai ser muito top Eu tô muito feliz porque Eu ainda não trouxe esse tipo de conteúdo pra vocês Por mais que eu porte grave carros Eu não trouxe esse conteúdo pra vocês Então hoje é um conteúdo diferente, mano Então, véi Só acompanha Só acompanha que hoje vai ser top Graças a Deus Parou mais de chover Olha ali as duas na frente Olha o Audi R8 E a Ferrari Ó, o céu já melhorou mais Mano, ainda bem Chegamos aqui na pista Mas eu não tô vendo carro nenhum não, cara Só tá nos três Será que vai correr só nos três? Se for correr só nos três Vai ser top também, hein? Ó, não tô vendo Não sei se tem outra parte da pista Mas caramba, a pista é grande, véi E eu tô com medo que o céu tá preto pra ali, véi Mas enfim É... Olha só A pista é muito grande Era o seguinte Já estamos aqui Tava chovendo, mas parou Tava fazendo calibragem aqui dos pneus E também com essa outra Ferrari 488 aqui Vamos ver, mano Vamos ver no que vai dar Ó, tem outros carros ali Tem uma Porsche Uma Performante Outras Porsche lá na frente Outra 488 E é isso Eu acho que eu vou ter que colocar A GoPro Vai estar filmando um pouco De lado E é isso, mano Eu peço desculpas de vocês Mas é a única maneira agora que eu encontrei pra poder filmar Oh, é bom, sim Vamos lá Quédate afuera, lejos del agua esta Este é o Apex I get it right there E aí Here you can pick up a little power And your next closest point Okay, turn in And go Straight through Galera, tá muito ruim de dirigir Por conta que tá Tá muito molhada a pista Então Eu não posso ir 100% reto Toda hora eu tenho que ir Me dando umas paradas É isso É isso É isso Very good, so off of the accelerator at 7, or the cone, and begin braking at 6. No turn signals on the track. Go ahead and roll out for me, and have him follow. Go ahead and roll out for me. Go ahead and roll out for me. But it's really good. Go ahead and roll out for me. Go ahead and roll out for me. All right. Go ahead and roll out for me. Cara, o cara fica até sem a iniciação pra falar Tão concentrado que fica Galina, meu amigo Galina, meu amigo Galina, meu amigo Galina, meu amigo Caraca, que experiência, hein Agora todo mês a gente vai ter que vir aqui Bora Todo mês eu vou vir aqui pra gravar pra galera Caraca Eles fecham aqui, se a gente quiser Eles fecham a pista, não fecham? Fecho Ó galera, paramos aqui Vamos deixar o carro esfriar um pouco Caraca Meu amigo, falei Não, ele falou que se empolgou naquela hora que ele passou da gente ali Tu se empolgou? Você brecou? Não, brequei porque eu pensava que era a outra 488 Mas era ele Eita O cara aproveita Aproveita, velho Porque o cara toda hora fica falando É claro, ele tá mostrando É certo Só que aí é bom que só o cara aproveita mais Tem mais confiança, hein? É Caraca, o pneu já tá Ó Minha nossa, já tá só o... Só o pó já vai ter coisa a outra, né? Posta que tá gritando, velho É esse barulhinho aí GT3 RS É Mano, tá gritando demais, velho Tá gritando... Não, coloca... Esse cara tá com alguma coisa Não, não tá original não, velho Não é possível O cara tu falou que tá aumentado Não tem condição não, velho Não tem Tá muito alto, né, velho Tá ligado o detalhezinho do escape, velho Cadê? O GT3, né? O GT3, tá ligado Vamos lá, galera A gente vai colocar agora... Olha ali a outra 488 A gente vai colocar as duas Ferraris ali pra frente Pra gente poder tirar uma thumb Pra vocês aqui Olha como é que tá Coisa da pastilha de freio aqui Tá vendo aqui esse pó? É da pastilha de freio Caraca Mano, tá quente aqui só E olha só o pneu aqui, ó O pneu já tá... Daqui a pouco vai ter que trocar Galera, é o seguinte Acabei de voltar aqui pra casa Nossa, mano Eu peguei um trânsito terrível Que vocês não têm ideia A gente terminou lá, né De correr A gente parou tudinho A gente foi almoçar E eu nem gravei nada pra vocês Mano, o local lá, galera Da pista É muito longe É tipo assim Duas horas É daqui da minha casa É em outra cidade Então, nossa Foi muito cansativo E eu vou logo dizer pra vocês Eu não consegui gravar Da maneira que eu queria gravar Ok? Agora que eu tô só Tá mais difícil Porque se o Luan estivesse comigo A gente ia levar o drone Ele ia seguir os carros Nossa, ia ser muito top E pra completar Eu também esqueci A parte da GoPro Que era pra grudar no carro Nossa, aí ficou muito ruim Nos últimos vídeos aí Os vídeos passados Eu falei pra vocês De um problema que eu tava tendo Com a minha câmera Minha outra câmera, né Que essa aqui é uma câmera reserva E aí, hoje Eu já consegui, olha só Pegar a minha câmera de volta Já está tudo aqui Ela tava com um problema No sensor dela Mas já está Ajeitada E mano Vamos fazer o seguinte Eu vou voltar a gravar Nessa câmera aqui Porque essa aqui é tipo Só pra reserva mesmo Porque eu não curto muito Essa câmera Então, vamos voltar pra outra Em 3, 2, 1 Nossa, agora se melhorou Hein? Tava com muita saudade Dessa câmera aqui Eu não consigo Mais me acostumar Com câmera pequena, né Então essa câmera aqui Foi pro concerto Passou mais ou menos Uma semana e meia Até voltar pra cá E finalmente já chegou aqui E bom galera Eu queria antes de terminar Esse vídeo Mostrar pra vocês Um laptop game Que eu comprei Nessa Eu vou precisar pra estar fazendo Outros trabalhos também Mas é claro Eu vou voltar agora Com o meu canal game Que tá aqui na descrição Se você ainda não é inscrito lá Vai lá Corre, se inscreve Fica aguardando aí Eu vou começar a streamar Eu não sei se eu vou Fazer live Só no YouTube Ou na Twitch também Tô pensando ainda Mas mano Eu vou trazer esse conteúdo Pra vocês E deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse laptop Como ele é top Bom, esse aqui É o PC de mesa Nossa mano Tá todo sujo aqui Mas é o PC que eu tenho de mesa Aqui pra jogar Esse aqui mano Não é nada Do que eu tenho planejado Pra fazer do projeto Quero mais três monitores Aumentar essa mesa aqui Mas enfim Esse aqui É o laptop que eu comprei Olha só Pra quem entende de PC Olha essas configurações aqui Opa, deixa eu focar Pra vocês focar Pronto Tá aí essas configurações Mano, gostei demais É muito bonito Tem uma coisa da Razer Aqui que fica Nossa mano Isso aqui eu não gostei Ó, fica cheio de marca de mão Mas enfim Tem esse negócio da Razer Que fica aqui atrás E ele é bem fino galera Então, era só isso que eu queria mostrar pra vocês Galera que curte PC aí Sabe que esse PC aqui é muito top Né Esse laptop E é isso mano Então, galera Eu vou terminando esse vídeo de hoje aí Mais uma vez Peço desculpas Porque realmente Eu não consegui gravar pra vocês Da maneira que eu queria Mas eu quero dizer Que essa é só a primeira vez De muitas Que eu vou estar indo nessa pista aí Ok Eu tenho vários vídeos planejados Tipo assim Com a Ferrari 0 a 100 da Ferrari Que agora Deu muita vontade De levar E gravar pra vocês Né Essa experiência E até por vídeo Pode não parecer Que eu tava muito rápido no carro Mas mano Eu tava rápido demais galera Se tipo assim Eu não freiasse Mano O carro ia bater Porque mano Tava muito rápido Então é isso Se você gostou desse vídeo de hoje Eu vou pedir que você deixe seu like aqui embaixo Também se inscreva no canal Se você Caiu hoje aqui nesse vídeo Né De paraquedas Já se inscreve Faça parte da família aí E é isso Obrigado a todos que assistiram Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Sous-titrage ST' 501 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma